Bom, olá pessoal, essa é a sexta live e hoje eu trouxe um formato um pouco diferente e algumas informações que aconteceu nas últimas semanas. Eu acredito que foram semanas um pouco tumultuadas até para o mundo do Bitcoin, para o mundo da descentralização, no mundo do blockchain, no mundo da transparência e da privacidade. E eu fiz um compilado, vou trazer só três tópicos, vou fazer uma live bem rapidinha, inclusive para estrear um formato novo no canal e quero ver se vocês gostam. Então, se vocês gostarem, subscreve lá no canal do YouTube, dá seu like, dá seu joinha, deixa sua mensagem, comenta, porque é super importante o teu feedback agora para saber se o formato está bacana. Então, hoje eu vou tratar de três tópicos. Vou tratar o primeiro tópico, vai ser um assunto que aconteceu com o Craig Wright, o fake Toshi, o suposto Satoshi Nakamoto, né? Ele se disse Satoshi Nakamoto e aconteceu um evento bem interessante a semana com ele, na semana passada, na verdade, né? O Bitcoin e ataques de serviços de hospedagem, vou falar um pouquinho sobre o último update que o Bitcoin sofreu e como isso pode proteger mais, tornar a rede mais resiliente. E... o volume está baixo? Posso aumentar o volume aqui, se estiver muito baixo. Se alguém mais achar que o volume está baixo aí, dá um feedback, por favor. Bom, e o último tema é o ID2020. Eu vou, inclusive aqui, abrir as configurações de áudio. Tá normal? Marcelo, vê se não é contigo aí. Para mim aqui, inclusive, o input está aparecendo bem alto aqui. Estou com receio de aumentar mais e começar a estourar. Dá uma checada, por favor. Bom, vou continuar assim. Se alguém mais achar que o áudio está muito baixo, dá um toque. Manda aí no... no... no chat. É, o Gustavo disse que está normal. Marcelo, pode ser alguma coisa aí no seu áudio, tá? Bom, então, começar falando um pouquinho do nosso... do nosso amigo Craig Wright, né? O que aconteceu essa semana com ele? Semana passada, na verdade, né? Craig Wright, muitos sabem, ele está com um processo, o irmão de uma pessoa que trabalhava com ele, está processando o Craig Wright, porque se o Craig Wright se diz Satoshi Nakamoto, então ele tem lá um milhão de bitcoins, aproximadamente. E esse um milhão de bitcoins, como o bitcoin teria sido descoberto, desenvolvido em conjunto com essa pessoa, o Cleman, ele teria direito à metade. Então, a família entrou em contato, entrou com o processo contra o Craig Wright, justamente para reaver esses valores. E está super enrolado na... Deixa eu ver a mensagem aqui. Está super enrolado na justiça, né? Craig Wright passou por vários... Eu não vou dizer desafios, porque ele é um baita de um enrolão. Inclusive, dizendo que um courier ia entregar a chave no dia X e não aconteceu para variar. Ele falsificou a assinatura no processo e tal. E ele colocou no processo as wallets das quais ele seria dono, que são wallets lá que mineraram o bitcoin lá em 2009. E com isso, ele se dizia portador, proprietário da chave privada que acessa essas wallets, que não foram movimentadas desde o início. E o que aconteceu na semana passada é que uma pessoa, provavelmente de saco cheio do Craig Wright, assinou 145 vezes, assinou de 145 wallets diferentes. São endereços bitcoin que têm fundos, muitos deles têm fundos de 2009 e não foram movimentados. Então, ele prova que essa pessoa, prova que é a detentora da chave privada, porque ele conseguiu assinar uma mensagem. Até fiz um post lá no blog descentralizado, no edios.crypto, né? Então, essa pessoa, ela escreve lá que o Craig Wright é um mentiroso e uma fraude, que ele não tem as chaves usadas para assinar essa mensagem. E aí, ele fala um pouco sobre a Lightning Network, que é um movimento justamente para dar escalabilidade ao bitcoin, que é uma coisa muito interessante a ser desenvolvida e que continua sendo estudado e desenvolvido cada vez mais. E que, infelizmente, não é uma solução onde você muda uma chave e pronto, a escalabilidade está resolvida, né? Então, ele termina assinando, né? We are all satoshi. A parte interessante é que isso tudo é verificável. Eu acho que essa é a parte mais legal, né? No próprio site do OriginalMy, aí puxando sardinha para a OriginalMy, a gente desenvolveu uma ferramenta lá, para quem quiser verificar a autenticidade dessas mensagens, né? Você pode utilizar a ferramenta lá de verificação. Tem outros sites que fazem a verificação também. É um protocolo aberto, bem comum, diga-se, de passagem, né? Então, o que eu vou fazer aqui só de exemplo, vamos verificar as mensagens, né? Colei lá a mensagem. Vou pegar da primeira wallet, vou pegar a assinatura digital. Eu estou falando isso porque não acaba aí. Fica melhor a história com o Craig Wright. Então, se a gente quiser verificar, você dá 145 wallets. Eu verifiquei um monte, não verifiquei quase todas, mas verifiquei muitas aleatoriamente, buscando. E realmente essas wallets, elas são assináveis. A assinatura é válida de todas elas. Então, a assinatura digital, feita pelo dono da wallet, ou seja, o minerador que é dono daquela wallet, elas são válidas. Essa assinatura digital é válida. Só que, Craig Wright, ele não para por aí, né? Então, a gente mostra aqui que alguém, muito bem-intencionado, né? Provou que o Craig Wright estava mentindo. Inclusive, essas wallets que estão listadas no processo, a informação é falsa, o Craig Wright não é dono dessas wallets. Está aqui a prova de que essas assinaturas digitais são válidas. Então, a verificação delas, você pode pegar todas e verificar. E a pessoa que postou, ela postou no Pastebin. Aliás, no Paste Debian. Então, acho que está lá ainda. Estão lá. Se você olhar, tem 145 assinaturas aqui, 145 wallets para validar. A gente pode até fazer um teste, pegar uma aleatória aqui no meio do caminho. Vamos testar. Se essa aqui também assina. Só por desencargo de consciência. Colei a assinatura digital e vou colar a wallet que a pessoa usou. Essa aqui. Ok. Verificável também. Ah, mas será que tem fundo? Fundos nessa wallet? A gente pode verificar. Vamos olhar lá no site do blockchain.info. De quando que é essa wallet? Bom, ela tem 50 bitcoins. É uma wallet de janeiro de 2010. Tá? Lá dos primórdios do Bitcoin. E é uma wallet de Coinbase. Ou seja, essa wallet é do minerador. É a wallet que recebeu 50 bitcoins de recompensa pelo trabalho de mineração lá em 2010. E tem a wallet de 2009 também nessa lista. Bom, mas onde que eu queria chegar? O Craig Wright deu uma entrevista na semana passada. E essa entrevista que ele deu... Deixa eu encontrar aqui. E essa entrevista que ele deu foi para um site chamado Reimagine 2020. E tem uma passagem muito interessante no final da entrevista. São os últimos momentos da entrevista porque o Craig Wright, ele corre dessa entrevista. Ele sai da entrevista dizendo que tem um call na sequência. Me digam aí se vocês vão conseguir escutar o áudio porque isso é simplesmente fantástico. eu precisava de um feedback se esse áudio está rolando... Ou não. Deixa eu ver. Não, eu estou na página errada. Só um segundo que eu vou pôr esse áudio de novo porque eu estou na página errada aqui. Deixa eu voltar lá para o início que a gente vai conseguir ver isso aqui através do browser. Está aqui a página. Então, vamos dar play aqui e escutar. Então, isso saiu... Obviamente, virou meme no... Virou meme no Twitter e agora acho que vai. Vamos ver. A mensagem foi fechada que diz que você é uma fraude. Como você pode explicar isso? Se você puder dizer que não há uma... Não há mensagem foi fechada. Você não pode ter uma signação digital que é anônima, por definição. Desculpe, não há uma signação. Você pode gerar um algoritmo digital. Não há um algoritmo digital. Não há um algoritmo. A mensagem foi fechada. A mensagem foi fechada. A mensagem foi fechada. A mensagem foi fechada. E com a mensagem foi fechada. A mensagem foi fechada. A mensagem foi fechada. Mas a mensagem foi fechada. Ale... E ele falou que tem que ser fechada. É uma coisa tão... bizarra, é tão bizarra, ele diz basicamente que uma assinatura digital precisa de uma identidade vinculada, associada a ela, não faz mas não faz nem sentido é um absurdo tão gigante não tem palavras para descrever e ele ainda ele ainda desafia o entrevistador dizendo, não, então você não sabe o que é uma assinatura digital porque ele, no conceito dele justamente, primeiro ele disse que não houve assinatura que as assinaturas foram anônimas, então não houve alguém assinando primeiro não houve assinatura, na sequência ele consegue dizer que para haver uma assinatura digital você precisa de uma identidade validada vinculada àquela assinatura digital é tão nonsense, é tão absurdo o que o Craig Wright faz dessa vez, é a última dele, aí no final ele diz lá, toca o celular ele tem um outro call e aí ele sai correndo na entrevista vale muito a pena assistir a entrevista toda no site do não precisa assistir a entrevista toda porque você vai perder seu tempo você vai perder seu tempo mas esse final da entrevista ela vai na sequência dizendo que ele está negando a computação quântica então ele começa negando a computação quântica lá no finalzinho da entrevista se você quiser eu acho que está aqui nos últimos uma hora de uma hora e vinte e cinco se você pular a entrevista inteira para uma hora e vinte e cinco você vai para a melhor parte da entrevista eu posso até soltar ela aqui de novo porque é simplesmente épico o que o Craig Wright o Craig Wright fights got it for anyone listening right now that's like Craig Wright doesn't believe in quantum computers and that like anything can retroactively be changed in the blockchain like how would you answer whatever bull I don't know whatever media hype there is right now that says like some message was signed that says that you're a fraud like how can you explain that like if they if you can say there's no way to change no message was signed you can't have a digital signature that is anonymous by definition sorry so no signature you can run a digital signature algorithm that's not signing a message so like whatever message people are talking about the last week or two that's signed anonymously I guess I don't understand enough about it you can't sign you have to have either an identity attribute or an identity to sign a message someone can't go and say hey I've got a key I'm signing if you think that then you don't understand digital signatures at all so you're saying that like somebody's saying Craig Wright is a fraud and this is a message everyone's supposed to take as truth you're saying that that was like not sign I really feel like a layman right now actually no it wasn't signed because that was Antonopoulos's dread pirate Roberts defense that got kicked out of Silk Road prosecution saying someone you have to to sign you have to register a key and that has to be protected and I'm going to have boom Greg Wright Greg Wright is a fraud a fraud a gente acho que não tem dúvidas em relação a o tamanho da fraud que esse cara é ou que ele é porque não tem palavras é simplesmente uma coisa absurda o que o Greg Wright consegue fazer no mercado inteiro e um cara desse ainda tem gente que segue gente que dá ouvidos ao invés de fazer apenas fazer piada que é o que ele merece na vida bom como vamos passar o tema do Greg Wright porque essa foi só só para para dar um fazer um aquecimento aqui vamos falar do Bitcoin e os ataques do serviço de hospedagem que só acontece o que acontece o Bitcoin sofreu um update agora recentemente semana passada foi para a versão 20 então é super aconselhável todos que rodam nós do Bitcoin fazerem as atualizações dos seus nós então isso é a primeira coisa segunda coisa acho que vale o disclaimer e a lembrança sempre se você não roda um nó do Bitcoin você não tem como confiar que o que vai acontecer com aquela na transação das suas moedas você não tem como confiar naquilo porque se você depende de um terceiro para interceptar para fazer a transação para um nó que vai te dizer o histórico se é verdade ou não se você não tem o seu nó você não tem como confiar você só confia plenamente se você utilizar seu próprio nó é fácil manter um nó não é fácil estão sem áudio a Ieda mandou uma mensagem dizendo que está sem áudio alguém diz para mim porque aparentemente o microfone está rodando aqui o microfone está com áudio que eu estou olhando na tela e está ok bom vou continuar acreditando que vocês me escutam tá ok detalhes técnicos detalhes técnicos vamos tentando resolver isso bom de otávio assim se você não roda seu próprio nó o bitcoin você pode você pode ter problemas inclusive na verdade você pode ter um nó que está desatualizado você tem um nó que não está sincronizado plenamente então a percepção a informação que te é passada se aquelas moedas estão disponíveis não estão disponíveis você não tem como confiar você só vai confiar obrigado Emílio obrigado Daniel o áudio está ok o pessoal mandou mensagem mandou mensagem tanto pelo facebook quanto pelo twitter pelo periscope e o áudio está ok então eu vou tocar aqui bom então voltando então deixei os dois disclaimers lá rodem seus nós se possível faz com o Raspberry Pi se você não roda seu próprio nó não tem como confiar nas moedas que você tem você confia nas que você tem mas você pode ela pode estar desatualizada e o que aconteceu recentemente tinha um tipo de ataque teórico o Erebus o Erebus era um ataque teórico que dizia o seguinte e esse ele foi descrito no final de 2018 para 2019 esse tipo de ataque é um ataque onde os serviços de cloud Amazon Azure da Microsoft ou mesmo IBM eles poderiam interferir no tráfego de rede para os seus nós legítimos então o que acontece o que esse gráfico que eu coloquei na tela ele mostra ele mostra o seguinte vamos supor que o B esse V aqui é um nó legítimo é o seu nó é você na rede e você quer se comunicar com as transações como é uma rede peer-to-peer ele vai se comunicar lá com o nó B e vai se comunicar com o nó F e passando pelo nó A e pelo nó G a operadora o serviço de hospedagem ele poderia de uma maneira oculta manipular o tráfego de rede de maneira que você fosse redirecionado ou para nós falsos e maliciosos ou diminuir a sua cota de rede por exemplo eu vou dar um exemplo clássico eles estão monitorando as redes e eles sabem quem tem nó de criptomoedas rodando por que? isso aconteceu essa semana duas semanas atrás com a OriginalMind a gente por causa do Covid tudo a Amazon ela fez um projeto para liberar alguns créditos por meses para facilitar esse acesso aos créditos justamente para você diminuir o seu custo com infraestrutura para a gente que tem os principais serviços rodando no Brasil e com esse disparo do dólar obviamente a gente não estava esperando duas vezes mais custo com infraestrutura então aplicamos sim para esses créditos que a Amazon disponibilizou então inicialmente a Amazon liberou os créditos e depois ela bloqueou cancelou os créditos e mandou a seguinte mensagem está nos termos que a gente não vai liberar os créditos para quem faz mineração de criptomoedas eu falei mas isso não faz sentido a gente não faz mineração de criptomoedas a gente roda nós legítimos de quatro blockchains do Bitcoin do Ethereum do Ethereum Classic e da Decred e não só os nós da Mainnet mas os nós da Testnet também a gente roda máquinas de Testnet justamente para os integradores para teste a gente faz tudo em Testnet foram mais ou menos duas semanas de trocas de mensagens com a Amazon porque eles insistem que nós estávamos fazendo mineração de criptomoedas com máquinas que rodam os nós máquinas super fracas não tem nem GPU mas por causa do monitoramento que eles fazem na rede interna e eles identificaram e que nós teoricamente faríamos mineração de criptomoedas com aqueles nós super fracos máquinas T2 Micro máquinas Small a gente sabe que tecnicamente é impossível minerar alguma coisa com aquelas máquinas mas a Amazon casquetou que a OriginalMai fazia mineração então isso eles pegam através de do tráfego de rede eles estão monitorando interceptando os pacotes olhando tudo o que é feito então esses caras deixa eu ver se tem alguma outra mensagem perdida não então esses caras eles têm além da capacidade de vasculhar o tráfego de rede como eles são os donos da infraestrutura eles poderiam fazer um tipo de ataque por interesse ou não por interesse óbvio de redirecionar o seu tráfego de rede de nós legítimos para nós maliciosos ou simplesmente limitar o seu tráfego na rede a quantidade que você troca que seu nó troca de informações com os outros nós para se manter atualizado isso poderia causar muitos danos a gente sabe que a maior parte dos nós do Bitcoin estão hospedados no AWS por isso que tem uma discussão que inclusive o Micarone sempre traz à tona lá nos grupos que é o seguinte tenha o seu próprio nó na sua casa parem de hospedar nós do Bitcoin no AWS porque tem uma concentração muito grande de nós no AWS mas é uma concentração enorme é uma porcentagem gigantesca de nós lá e aí o Bitcoin ele fez um update ainda está em teste óbvio mas isso pretende nas próximas versões que entre que fique totalmente em produção mas já está rodando não é que já está rodando só que ele está em teste você habilita ele é opcional e essa opção que você pode habilitar na versão 20 agora do Bitcoin é justamente para proteger o nó desse dessa escuta que é que tem sido feita né e o formato é bem interessante eu vou deixar nos comentários depois o link para esse para essa discussão eu até errei a data tá isso aqui é de agosto de 2019 eu não vou entrar muito na parte técnica aqui mas eles conseguem meio que esconder dentro do pacote a comunicação com os outros nós justamente para que um terceiro que vem interceptar essa comunicação não consiga enxergar lá dentro do pacote o que está acontecendo e assim limitar o seu tráfego ou redirecionar piora não é só escutar escutar até escuta mas ele não consegue redirecionar o tráfego para esses nós não legítimos né para esses nós maliciosos então essa se eu na Coindesk essa imagem inclusive eu peguei é da Universidade Nacional de Singapura onde eles fizeram esse esquemático né que eu estou colocando na tela desse ataque chamado Erebus ou Erebus né e vale a pena dar uma olhada nisso porque e atualizar seu nó seus nós se você for uma exchange e tiver com os nós desatualizados vale muito a pena atualizar você pode sofrer com um tipo de ataque que você não consegue nem enxergar porque ele não é detectável bom esse foi o segundo tema aqui sobre o Bitcoin esses tipos de ataques e o último assunto que eu queria tratar bem rapidamente só para atualizar é uma briga que aconteceu recentemente no ID2020 que é um consórcio para desenvolver um tipo identidades não é só em blockchain mas identidades globais né o formato de identidade digital global e teve uma uma briga interna tá saiu na Coindesk por quê? porque essa mania que as grandes empresas eu não vou citar os nomes mas são grandes instituições que estão desenvolvendo tecnologias blockchain tentando empurrar isso igual abaixo do mercado pela indústria a indústria tentando empurrar mercado igual abaixo o que acontece desenvolveram recentemente alguns países estão rodando uma espécie de passaporte do Covid então eles pegaram a criarem blockchain uma identidade digital associaram ao seu passaporte de viajante dados de saúde né são dados super sensíveis se você teve Covid não teve se foi mapeado tal só que isso pegou muito mal porque dentro do ID 2020 dentro do consórcio a discussão que rolou é que o protocolo não estava pronto e eles começaram a rodar isso nos países sem que você tivesse a segurança e a privacidade em relação aos dados de saúde dos viajantes que estão sendo colocados em blockchain sem ainda a devida segurança o blockchain o blockchain não são blockchains públicos são DLTs blockchains privados mas a empresa a indústria que empurrou esse formato do passaporte do Covid ela obviamente ela fez para benefício próprio mas sem que isso houvesse uma ampla discussão sobre o assunto e aí o que aconteceu na prática é que um um dos advisors do ID 2020 deixa eu pegar o nome Elizabeth Renieris né ela diz que é uma o tecno tecno solução meu Deus eu não vou nem conseguir falar solucionismo seria essa palavra tecno tecno solucionismo e a influência corporativa trazem riscos quando eles aplicam blockchain para passaportes de imunização né e ela diz claramente ela falou nesse estágio eu não consigo nem descrever mais se o ID 2020 tem uma missão clara e se dá para confiar nisso justamente porque os caras só para fazer alguma coisa muito rápida e falar não fizemos com blockchain põe no mercado só para dizer que tem blockchain puseram muito provavelmente uma coisa que pode pode não é comprovado tá não tem mas ela pode ter problemas de privacidade em relação aos dados médicos de quem está quem teve covid-19 ou quem não tem né e esse tipo de coisa você não precisa só ter informação vazada você pode ter um meio de alterar a informação se você não tiver um controle uma gestão adequada desses dados né tem uma pessoa que não tinha covid vai alguém lá e altera ah mas em blockchain não altera depende qual que é a regra de consenso tá claro essa regra de consenso para que as informações possam ser alteradas ou não isso não está transparente o pessoal parece que só empurrou falou assim não vai vai blockchain do jeito que está e saíram colocando e de repente essa não é a solução mais adequada sem a devida discussão o IG2N existe justamente para que haja discussão sobre o assunto que você possa ter um tipo de identidade digital entre países muito provavelmente vai se utilizar blockchain na tecnologia mas a questão toda da discussão onde essa mulher pediu demissão essa ela divisor conselheira ela pediu demissão porque passaram por cima de várias etapas forçadas por influência de corporações por influência da indústria inclusive sobre o que é a missão do IG2N2N então blockchain é bom é bom para tudo talvez bem desenvolvido melhor né por isso que existem os consórcios por isso que existe a discussão e essa discussão não é só para ficar no blá 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 tem inúmeros aspectos quando você lida com dados pessoais tem que ser transparente não temos informações suficientes sobre transparência né não temos informações sobre como esses dados estão sendo armazenados e compartilhados e quem tem acesso quando isso é fechado na indústria não adianta de nada ter blockchain se a indústria controla e compartilha os dados de maneira privada se você não tem transparência sobre o processo blockchain adianta poderia ser um banco de dados qualquer muito provavelmente bom pessoal é agradeço pela pela presença quem ficou até o final é curte compartilha é agradeço novamente a participação as mensagens e até a próxima até mais a próxima Obrigado.